Música Fala aí galera, beleza? Aqui fica o seu vídeo E bom galera, lembro pra vocês O vídeo das 8 horas, né? Bom, o vídeo das 8 horas será outro Buildão, porque Porque é o que tem Tempo pra hoje, né mano? Porque já é 7 e 7 Eu preciso soltar o vídeo 8 e meia Então, meio cabuloso, né mano? Então, bora lá Sem mais alonga, o vídeo das 6 horas tá aí na descrição do vídeo Bora lá assistir e Deixar o like e seguir nas redes sociais na descrição do vídeo Beleza? Eu vi que vocês gostaram bastante De bater o recorde de likes, deu 30 likes Eu gostei bastante, então O feedback foi monstro, então bora pra mais um Mais um buildão, né galera? Então, bora lá pra partida, né mano? Acabei de ganhar algumas aqui, mano, tava testando Beleza, vamos pra aqui, nessa aqui tem bastante E eu já volto, né galera? Beleza galera E o tema aqui é aquário Beleza, né? O tema é aquário Nossa Não sei o que fazer no aquário, mano Beleza, vamos catar aqui um blocão de vidro, né? Um vidro colorido Bora fazer um aquário, então Pega um vidro preto Dá pra aqui uma lã preta pra fazer a borda Não vou fazer um aquário muito grande não, né? Pra gente ter tempo de terminar, né? Porque não terminar o trampo Vai ficar meio pai, né mano? Bora fazer uma bordinha preta no aquário aqui Tipo, um apoio, né galera? Aqui sempre os aquários tem os apoios, né? Bora aqui colocar Aqui os aquarinhos Bora pegar uma lã azul aqui Bem clarinha E bora tacar aqui embaixo Aqui, né? A gente podia fazer um aquário maior Só que O negócio não é ser grande, né mano? O negócio é ser bom Olha que eu Que que é Olha quem tá falando, né? Não, deixa eu tampar essa água aqui Que tá me atrapalhando aqui Vou apanhar umas plantinhas aqui dentro primeiro, né galera? Beleza, vamos apanhar aqui um O que que a gente coloca aqui, mano? Uma árvore? Não tem como plantar uma árvore aqui Olha as ideias Vou apanhar umas folhas aqui dentro Tá ligado? Pra ser como umas alguinhas no bagulho Tá ligado, galera? Vocês tão ligado, né mano? E taca aqui agora A gente taca água Taca ali água aqui no bagulho Beleza, galera Aí tá aqui lá água errada Aí, beleza Tampa aqui Beleza Aí, galera Olha que bonito A gente abre aqui de novo Três minutinhos Tranquilo, né? A gente vai acabar isso aqui A gente pode Os detalhes que são meio superfluos A gente pode fazer depois, né? Então bora lá Fazer aqui mais um pouquinho Aqui, aqui Beleza Tranquilo 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 Tranquilex Beleza Vamos apanhar mais um andarzinho aqui E fechar o aquário, né galera? Bora tacar uma lula aqui dentro E já era, né mano? Bora aqui escrever Lula Vamos invocar uma lula Vamos invocar uma lula Aqui deu tudo o barraco Aí, beleza Tranquilo Beleza, aqui tampou Vamos tampar mais aqui também Beleza, tampou Agora a gente fecha aqui Já era O nosso aquário, né mano? Faltando dois minutos ainda Bastante tempo Será que ficou da hora Essa aquário aqui, mano? Será que as caras vão entender o negócio ali? Põe uma glowstone ali Pra dar uma iluminada Aumentar essa folha aqui Tem umas luminárias aqui E vamos colocar isso aqui Tá ligado, galera? Que negócio aqui, ó É tipo que o filtro do negócio Aí, beleza Não sei se a galera vai entender Esse aqui muito não, né mano? E agora Uns matinhos aqui em volta Do aquário Pra dar uma diferenciada, né mano? Vou tocar aqui Alguma ação Vamos encher não Vamos colocar uma aqui no cantinho Só pra encher o cenário, né galera? Beleza Beleza Aqui Vamos encher os matinhos aqui Aí, tranquilo Ó, ficam as árvores bonitas, né? Ficam as árvores grandes Beleza Vamos ver o do pessoal aí, galera Como que vai ser Bom, lembrando que Essa série aqui Eu não sou bom de construção E eu tô trazendo só Esse aqui Não era pra ter trazido Era pra ter trazido A vida de mapa hoje É Eu já falei no último vídeo De cada internet, mano E eu Eu tentei Falei Prometi Que eu ia tentar trazer O vídeo de agora Não garantir nada Não sei se vai sair Oito e meia certinho Se sair Vai sair quase nove horas Porque eu tenho que editar E renderizar E postar Vai demorar um pouquinho Mas Não prometo muito É que tipo A internet estava muito ruim E eu não consegui gravar ontem Então por isso Então eu espero que vocês entendam Esse meu lado Né, mano Então Vamos esperar aqui Dois segundos E Não sei, mano Não sei se nossa aquara vai Ganhar uns Uns pontos Será que a gente ganha? Não sei, né, mano Vai que a gente ganha, né, mano Bom, eu ganhei um aqui Eu fiz um zoológico Né, galera Vê o tema Vê o zoológico Nesse se aquário Ali em inglês É aquário mesmo É, provavelmente Olha, o cara com os efeitos Legal ali Vou dar um né Pra ele Sei lá Fiquei meio Sem cor Esse aquário aqui Tipo Sem vida Achei sem vida Não posso dizer nada Não sou tipo Um mestre Do negócio Ó Beleza, hein, cara Esse merece um terreno Tipo, eu não sou um mestre Do Paranauê, mano Então Eu não posso falar assim Nossa Sou foda em construção Eu não sou muito foda Em construção, não Diga nos comentários Cara, se você acha Como que eu sou de construção Eu acho que eu sou um bosta Que eu não sei fazer nada Beleza Esse aqui eu vou dar um Vou dar um ok, mano Ficou até que Ficou meio Ficou legal, mano Um lotinho Tá fechado Nunca vi aquário aberto Mas tranquilo, né, mano Ficou da hora Até que ficou da horinha Curti bastante Ganhou um ok Mas tá bom, né Beleza Esse outro aqui Merece um mené Um mené Que não colocou água direito O que o cara escreveu aqui? Aquario Aquario Todos presos Arrachamos uns peixes Nossa, galera Nossa Na moral Tão terrível, né, mano Por favor Desculpa, né, galera Mas Não De pedra, mano Nunca vi aquário de pedra, galera Se desse pra quebrar O bloco pra baixo Tá ligado, galera Faz aqueles aquários Que é subterrâneo Aqueles aquários subterrâneos É da hora Mas Acho que 5 minutos Não faz Nossa Sem comentes, né, mano Nossa Tem muita gente, velho Tô com medo de Os caras voltaram Terrible Todos terribles no meu Eu nunca ganhei um inacreditável Eu ganhei uma vez só Um inacreditável, mano Mas Sempre tem a primeira Sempre tem a segunda vez Não pode sair daqui do mapa Beleza Não tem como espiar os outros Beleza Vou dizer que Eu vou dar um ok Pra ele Que ele fez um nemo ali Beleza, né O nemo O nemo, né Beleza Dá um ok Dá um ok Que foi legal Nunca vi um peixe desse tamanho Mas ficou da hora Ficou ok O outro não ficou Hum, não ficou Mas valeu Seu um ok, né, mano Ô, moto Aí ele é o meu Vixe Ó o cara com um terribli Ah, safadão Falou que o caderno Era ok pra mim, mano Nossa Eu vou perder, mano Olha Se for pela cor Que tá uns bagunzinhos aqui, mano Meu Deus Feio pra caramba Até que ficou mais ou menos, galera Esse cara ganhou, mano A gente ficou em terceiro, galera Meu Deus Em terceiro Mas Beleza, galera Esse vídeo fica andando por aqui Tem que ser rápido Eu trouxe um só Eu prometo que amanhã Se vocês quiserem Comentem embaixo Se amanhã vocês querem um buildão de novo Eu trago 3, 4 partidas de buildão amanhã Se vocês quiserem Comentem embaixo Se vocês querem isso É o vídeo só de buildão amanhã Trago 5 vídeos Não, 3, 2 vídeos Só de buildão Se vocês quiserem Buildão é bom É muito top Buildão é muito top, né, mano Então Se você gostou Já sabe Deixa o seu like Se você gostou mais A gente só se inscreve no canal Se você não for inscrito E segue nas redes sociais Que estão aí na descrição do vídeo E É nóis Compartilhe para um amigo seu Pede Compartilhe para um amigo Compartilhe para 5 amigos meus 5 amigos seus E pede para 5 amigos seus Compartilha mais Para 5 amigos seus Vai dar um resultado maneiro, né Então Beleza Então comenta aí embaixo Se você fez isso ou não E comente se vocês querem Buildão também É nóis E aí E aí E aí E aí